Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, com mais um vídeo aqui no Selmo, tá? Dessa vez a versão 1.14.0 A versão que foi reescrito o cache de texturas aí e que já está disponível para o público baixar, tá? Vou deixar o link dela na descrição pra vocês baixarem aí, certo? E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer um testezinho aqui no Zeldinha, tá? E também mostrar pra vocês os novos Graphic Packs dessa versão Bom, muita gente sabe aí que na versão 1.14.0 os Graphic Packs não estavam funcionando Principalmente Graphic Packs de resolução e de melhorias gráficas, tá? Então eu vou ver aqui em Options, mostrar pra vocês nos Graphic Packs aqui Você pode ver que são todos Graphic Packs novos, tá? Basicamente foi mudada aquela bagunceira, né? Que eram os Graphic Packs, era, nossa, era uma lista gigantesca Você tinha que virar o Chico Xavier, né? Pra achar qual jogo vocês queriam E agora a gente tem a abinha de cada jogo aqui Tem bastante jogos aqui com novos Graphic Packs, né? Então, aqui no The Legend of Zelda Breath of the Wild A gente tem quatro tipos de Graphic Packs, né? Que é o Workarounds, né? Pra não dar nenhum probleminha pra consertar alguns bugs, certo? Por exemplo, o NVIDIA Explosion Smoke, o Crasher Corrald também Que tinha nos Graphic Packs antigos, né? Que eu deixei habilitado Aqui em Graphic a gente pode escolher entre Anti-Aliens Pode escolher entre resolução, tá? Eu tô testando o jogo em 4K Vou trazer nas outras resoluções também Faz tempo que eu não trago um vídeozinho em 4K, né? Do Samu, então dessa vez eu vou testar em 4K pra gente ver aqui, tá? Vou tentar renderizar o vídeo em 4K pra ficar a melhor possível imagem pra vocês Aqui em Shadow Resolution eu deixei no médio Tem até Extreme, tá? A Shadow Resolution a gente pode alterar no jogo aberto mesmo Se eu colocar em Extreme e dar um Reload Shaders Ela já vai alterar Você já viu que desceu o FPS um pouquinho, né? Mas tá naquela base Então, vamos deixar no médio Porque a gente já tá em 4K Pode ser que pese mais, né? Então, vamos deixar no médiozinho Que é o padrão, né? Aqui em Modifications A gente tem algumas opções Tipo, cheats, né? Códigos Pra mudar o laser Das férias divinas, né? Aqui o Pro HD Pra não aparecer aquele HUD na tela Também tirei as opções, né? Então não precisa muito E o Static FPS, né? Aqui eu não deixei nada ativo, tá? Aqui nas melhorias, né? Que essa é a última abinha A gente tem No Deep Off Field Que é o campo de visão Quando você mira nos inimigos, tá? Não perde tanta performance Serve deixar habilitado Clarity GFX A gente pode trocar basicamente O preset aqui no jogo mesmo, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Bruce Preset Reload Shade Você viu que mudou ali, né? Filmic Preset Tem vários presets aqui Eu gosto mais de utilizar o do BSOD, tá? Eu acho mais legal aí Certo? E aqui os reflexos, né? Basicamente São esses Graphic Packs Que eu estou utilizando, tá? Os Graphic Packs novos aí, certo? O de 60 FPS, galera Não tá pegando nesses novos, tá? Eu tive que usar aqui, ó Tá vendo? Quando você usa os Graphic Packs antigos Aparece aqui, ó Graphic Packs é um categorized, né? Um categorized Ele não tá categorizado aqui Nesses novos Graphic Packs Que é só o FPS++ Pra passar de 30 frames, tá? Só isso Que eu usei dos Graphic Packs antigos O resto é tudo novo aqui, tá? É somente pra destravar o frame rate Esse Graphic Pack aqui Porque o que vem nos novos Não tá funcionando, certo? Então eu tô utilizando esse aqui E o resto tudo dos novos aqui, certo? Eu vou deixar Essa lista de Graphic Packs novos Na descrição do vídeo também Pra quem quiser baixar Belezinha? Então vamos fazer um testezinho Deixa eu mostrar as configurações Que eu estou utilizando, né? Porque muita gente me pede pra mostrar Aqui em Experimental Eu tô usando esse aqui Deixa eu ver o que mais dá pra trocar General Settings Vamos ver aqui Aqui em Graphic Eu estou desta forma aqui, certo? Aqui em Audio Não tem muito o que fazer Online também não usa, né? Aqui em CPU Mode É muito importante, tá? O meu funciona melhor Com Triple Core Talvez o seu pode usar o Dual Core Ou até mesmo o Single O Single Core não Que fica mais lento Mas em torno de Dual Core Ou Triple Core Pra ficar melhor o jogo Aqui em Debug Deixa eu ver se tem alguma coisa O Custom Timer Deixa dessa forma, certo? Timer Accuracy 1ms Beleza Essa aqui é a configuração padrão Que eu utilizo em todo o jogo do Samu, tá? Todo o jogo do Samu Deixa nessa configuração É claro que alguns jogos No CPU Mode Ele só vai funcionar no Single Core, tá? Não é todos os jogos Que suportam o Multicore aqui, beleza? O Zelda Support Então, ou Triple Core Ou Dual Core Que fica melhor Certo? Eu vou colocar em tela cheia aqui Pra vocês verem melhor Beleza Vamos fazer uma gameplayzinha Aqui em 4K Tá? Lembrando que eu tô gravando Tá gravando Perde um pouco de desempenho aí Mas vamos ver como que está o game Cara, fica bonitão mesmo, mano Com o Pack de resolução Com o Clarity GFX Fica muito foda mesmo E nessa nova versão Quem não tá utilizando Eu recomendo demais, tá? Até pro pessoal que usa AMD Tá no processador e placa de vídeo Deu uma melhora de performance, tá? Deu uma melhora de performance Até mesmo nos Que usam o Intel e o NVIDIA, tá? Deu uma melhorada muito grande E também os bugs Foram consertados, tá? Até onde eu joguei sim, galera Questão da lava Questão de teleporte Quando você teletransportava Ficava aquelas Aqueles bugs pretos, né? No zeldinho Na hora do teleporte Então Essa versão está muito boa E aqui em 4K A gente tem um FPS bem legal, né? 30 frames pra cima, basicamente Ainda que eu tô gravando Pode ser que dá algumas travadias Alguns stunters Por ele estar gravando, certo? Mas jogando normalzinho Que não acontece Ele se mantém mesmo Acima dos 30 Vamos utilizar uma flechinha De explosão aqui Porque é 32 34 Maravilha Aqui em Kakariko Village Que é um dos lugares Que mais pesam, né? Os vilarejos São os lugares Que mais pesam Num game, basicamente Aqui, né? Vamos pra Hateno Village Vamos ver Vamos achar aqui Faz tempo que eu não jogo Zeldinho Eu vou ficar um pouquinho Perdido aqui, né? Basicamente Vamos lá Parece que não tá aparecendo No mapa aqui Ou eu tô cego? Eu acho que eu tô cego Gengarys Tá, deixa eu bater no Village Pra depois Vamos encontrar o Forrest Provavelmente Eu vou estar tirando As músicas do game Pra não dar direitos autorais Vou estar colocando Músicas aí Sem copyright Pra não dar strike No vídeo Nem nada do tipo Porque a Nintendo Se pegar O negócio é scam Ela não pode ver Não pode ver vídeo de Zelda No YouTube Que ela quer dar strike Padrão da Nintendo É basicamente As músicas Que dão Os direitos autorais Então provavelmente Eu vou estar tirando O som do Julio Colocando uma musiquinha De fundo aí Pra vocês Bom, chegamos aqui Em Korok Forest Vocês viram que mudou Mudou drasticamente Aqui na hora De se teletransportar Não fica mais Aqueles Aquelas bolinhas pretas Em volta do link Toda bugada Basicamente Bom, aqui Korok Forest Também pesa bastante Até Vamos ver se ele vai Conseguir segurar O desempenho Aqui, certo? Vamos tirar Aqui uns 3 frames De gravação 3 a 2 frames É o Shadowplay Não consome tanto Assim, né? Mas Basicamente Cai um pouquinho, né? A gente tem Alguns stunters E tal Mas tá muito show de bola O desempenho Nessa versão E é 4K, cara Não tenho o que falar 4K Lindo demais Da conta, tá? A gente tá exagerando Aqui A gente tá exagerando Aqui, tá? Mas podem ficar Tranquilos Que eu vou testar Em outras resoluções E pra vocês Que querem instalar O simulador Eu tenho vídeos Dos antigos Que funcionam também Nessa versão, tá? Eu vou deixar no cardzinho Pra vocês verem aí, tá? Como que faz a instalação E tal Depois eu trago Um aqui mais específico Da versão 1.14.0 Pra vocês, né? Vocês sempre me pedem Vídeo de instalação Então Eu faço pra vocês depois, tá? Vamos fazer uns testezinhos Aqui primeiro Bom, Croc Forest Beleza, guys Tranquilo também Se manteve aí Nos seus 30 e poucos frames Aí 30 frames Vamos viajar pra um lugar Bem esquema aqui Que é a central O Hyrule, mano Aqui dá uns stunters Muito fodas, cara E é um dos lugares Que mais pesam também Esse campo aberto Aqui de Hyrule Mas basicamente Tá rodando super bem Nessa nova versão Tá? Tô gostando pra caramba Ainda mais que esses bugs aí Que é chato, né? Até Não impede a jogabilidade Mas é chato, né, cara? Esses bugzinhos que dá Então foi consertado Basicamente isso Não só o Zeldinha Como outros jogos Também, né? A maioria teve uma melhora Muito grande, velho E alguns já estão Até em game, né? O Ninja Garden Tá em game, né? O que não acontece Nessas novas versões aí Vamos ver, Zeldinha Se você aguenta Aqui na central, hein? Vamos dar um show de bola Nossa, em 4K Fica lindo demais, galera Vou tentar renderizar O vídeo em 4K Pra vocês verem, hein, mano? Claro que um vídeo Do YouTube Não condiz com a realidade Que perde qualidade Com certeza Mas Vou fazer o possível Pra manter a qualidade Extrema pra vocês aí Cara, que é muito Show de bola mesmo, velho Muito show de bola Quem diria Que a gente poderia Rodar um game desse, né? Em 4K aqui, velho 4Kzão Com melhorias gráficas Pra caramba Muito foda, velho Muito foda mesmo Vai escapar de mim não Vem cá Calma Toma Esse faleceu Esse tá dead Muita gente gosta De travar a 30 Nesse caso aqui Em 4K Ele tá se mantendo aí Em 30 e poucos 40 Melhor travar a 30 A estabilidade vai ser maior, tá? Vai ficar mais estável o game Não vai ficar dando Aqueles drop frames Islâmicos Que dá, né? Às vezes, tá? Então travar 30 frames Aqui em 4K Seria uma opção melhor Mas eu quero trazer aqui O desempenho máximo Pra vocês A gente tá tirando aqui Certo? Tô utilizando a 1070 Com o i7 Como está na descrição Do MS Afterburner Vamos que vamos, gente Dar uma testadinha pra cá Tem um guardião ali na frente Vamos Dar umas espadadas nele Pra ele ficar ligeiro Vamos lá, Link Corre, cara Não cansa não, Link Não cansa não, Link Não cansa não, meu querido Você vê que mesmo Na gravação aqui Eu tô tirando Um desempenho muito bom, cara Acima dos 30 frames É quase todo momento Basicamente Atira Eu não vou dar parry Porque eu sou horrível Com parry, cara Toma É uma quedinha aí É o instante Mas por enquanto Tá tudo tranquilo, cara Mantendo seus 30 frames aí Delicinha demais, guys Opa, tem outra ali Isso aqui eu vou falecer ele já Toma aí Toma na jabiraca Boa, Link Cadê a outra? Boa, Link Aqui que o bicho pega, velho Aqui que é bom testar Isso aqui são várias faíscas, filhão Várias faíscas aí 4kzão Qualidade Toperson Vamos acabar com ele já Aqui logo Tchau Nossa, não morreu, cara Isso aí é muito bom Agora vai morrer Tchau, filho Tchau Boom Tá dead Droppou nem um núcleo, né, velho Cara, mão de vaca Mas galera Basicamente isso aqui é o desempenho Aqui do Zeldin 4k, tá Nessa nova versão 1.14.0 Lembrando que ela vai estar Na descrição Os graphic packs novos Também vão estar Na descrição E os vídeos de instalação Eu vou deixar na tela final E nos cards aí Pra vocês conferirem, tá É dos vídeos da versão 1.3 1.3.2 Mas dá certo Basicamente nessa nova versão Tá Dá certinho Só vocês acompanharem Segue a mesma temática Mas depois eu faço um vídeo Específico dessa versão Tá Ensinando vocês a instalarem E tudo mais Mas segue o mesmo propósito Tá Vou deixar aí No cardzinho Na tela final Pra vocês Verem, belezinha E vou também testar Nas outras resoluções Podem ficar tranquilos Aqui faz tempo Mesmo que eu não Trazer em 4k Então resolvi trazer Direto aqui Belezinha Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Dá um like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou Um abraço Valeu E até a próxima